Tem mulher cachaceira aqui hoje? Então essa moda vai pra mulherada cachaceira de todo o Brasil! Tem mulher que adora um boteco Tem mulher que entorna os canecos Tem mulher que amanhece na pinga Ai meu Deus, cuida dessas meninas Quebra tudo! Segura a palma da mão Tem mulher que adora um boteco Tem mulher que entorna os canecos Tem mulher que amanhece na pinga Ai meu Deus, cuida dessas meninas Chora a sanfona! Bebe da branca, bebe da amarela Bebe com raiz, bebe batida Tem aquelas que quando chega no boteco esquece os problemas da vida Tem aquelas que quando o cupido do amor acerta o seu coração Tequila, moda, sertaneja, uísque, cerveja, pinga com limão Não se embalece a festa, alegria amanhece o dia, não tem confusão Tem mulher que adora um boteco Tem mulher que adora um boteco Tem mulher que entorna o canecos Tem mulher que amanhece na pinga Ai meu Deus, cuida dessas meninas Tem mulher que adora um boteco, tem mulher que entorna um caneco Tem mulher que amanhece na pinga, ai meu Deus, cuida até essas meninas Bebe a loira, morena, mulata, bebe no cofre, derpe na lata Me dá pena pensar nessas mulheres lindas, amanhã de ressaca Tenho a data muito preocupado com essas meninas nessa condição O que pra gente é lindo demais, talvez se as mais seja decepção Se a vaca tá indo pro breche, se for esse breche, bebo um garrafão Tem mulher que adora um boteco, tem mulher que entorna um caneco Tem mulher que amanhece na pinga, ai meu Deus, cuida até essas meninas Tem mulher que adora um boteco, tem mulher que entorna um caneco Tem mulher que amanhece na pinga, ai meu Deus, cuida até essas meninas Tem mulher que adora um boteco, tem mulher que entorna um caneco Tem mulher que amanhece na pinga, ai meu Deus, cuida até essas meninas Tem mulher que adora o boteco, tem mulher que entorna o caneco Tem mulher que amanhece na pinga, ai meu Deus, cuida dessas meninas Tem mulher que adora o boteco, tem mulher que entorna o caneco Tem mulher que amanhece na pinga, ai meu Deus, cuida dessas meninas Tem mulher que adora o boteco, tem mulher que entorna o caneco Tem mulher que amanhece na pinga, ai meu Deus, cuida dessas meninas Valeu gente, fiquem com Deus Obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês Até a próxima, se Deus permitir Valeu Goiânia! Obrigado Obrigado